E o Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que mobilizou um comboio com 60 toneladas de ajuda, incluindo material médico, para ser enviado a Gaza, mas que precisa de acesso seguro para entregá-los. Em comunicado oficial, a Organização Humanitária afirmou que a violência em Israel e no território palestino atingiu um nível que a Cruz Vermelha não testemunhava há muitos anos.